Olá, primeiro vídeo do ano e eu não vi nada mudar, tudo continua do mesmo jeito. Mulher, era uma década de 2005 para 2006 por aí. O boyzinho era tão novinho e eu também era nova, né? Só que um pouco mais velho, acho que uns 5 a 6 anos mais velho do que esse boy. Ele era do interior, eu vivia muito no interior. E assim, eu não vou dizer o nome porque senão já vão saber quem é o povo daqui. São horríveis para descobrir as coisas. E senta que lá vem história. Antes de tudo, deixa o joinha de você, se inscreve no canal e escuta essa. Eu tinha uma amizade com o boy do interior. E eu, tipo assim, a gente gostava de ir para lá para passar os finais de semana. Até que um dia eu nunca tinha notado esse boyzinho que apareceu. Do nada eu fiz amizade. De repente, a gente está brincando na beira do rio. Aí o meu amigo disse assim, vou chamar fulano de tal. Eu digo, vai lá. Vou ficar esperando. Quando de repente ele vem com esse amigo dele, né? Pensando num boyzinho, a coisa mais fofa do mundo. E naquela época eu ainda não me rotulava. Não tinha... Eu não tinha muito... Deixa eu passar aqui no trânsito. Bem gostoso. Eu não tinha, tipo, sabe? Muito interesse em homens. Até que um dia... Até que o dia que ele chegou. Quando ele chegou, assim, meu olho foi certinho assim no dele. Só que o boy, ele tinha um jeitinho gay, mas ele não era gay. Ele não se assumia. Eu também tinha meu jeitinho gay, mas eu também não me assumia e tal. E assim, a gente ia sendo feliz, né, gata? Deixa eu procurar um lugarzinho para me sentar aqui. Meu Deus, não queria nem rir o coroa me dando uma olhada. Mulher... Quando ele chegou, já foi amor à primeira vista. Tipo, eu me encantei por ele e ele se encantou por mim. Só que, com o passar do tempo, a gente foi se tornando amigos. E eu comecei a despertar um desejo. E ele não por mim, porque ele não se rotulava e ele também não tinha esse interesse. Só que eu despertei o interesse. Mas eu fiquei tão louca, tão louca, desejando esse boy. Que eu não senti um pingo de vontade. Eu não senti a coragem, assim, de dar em cima dele. Até porque ele era muito novo, ele não entendia. Ele não entendia nem o que era isso. Ele não entendia nem o que era isso. Ai, meu braço tá doendo. O que que acontece? Graças. Mulher, o tempo foi se passando e mais vontade, mais desejo eu tinha por esse boy. Depois que eu conheci esse garoto, eu nunca mais saí do interior. Eu só voltei a levar minha rede pra morar lá. Teve um dia que eu não controlei. O desejo era tão muito, tão grande, assim, que quando ele chegava, assim, Eu gostava dele conversar, assim, bem pertinho de mim, assim, pra me sentir o hálito dele, mulher. Aquele cheirinho gostoso de boyzinho novinho. E eu louco apaixonada, mulher. Teve um dia que eu não controlei meu desejo. Fiquei, fiquei assim, tão fascinada, tão... Eita. Estou na boca do perigo bem aqui, mulher. Eu fiquei tão fascinada, que eu me lembro que a gente foi pra beira do rio tomar banho. Menina... Eu não... Assim, porque eu nunca gostei de ficar semi-nua, né? Eu ficava... Eu ficava meia que totalmente, quase. Quase peladíssima. Mano, quando esse boy tirou o choque, Que eu olhei, assim, aquela bunda, aquela marca, aquela neca, aquela mala. Perfeita, perfeita, assim, marcada na cueca. Bicho, às vezes eu já tava acesíssima. Mais louca eu fiquei. Mano, aí era um desejo, assim, uma vontade, assim, de beijar aquele boy ali. Mas só que eu jogava... Eu jogava todas as minhas artimanhas e as minhas... As minhas fralcatruas pra conquistar o boy. Só que ele não caía, porque ele era tão inocente, assim, que não percebia as coisas. E eu também não gostava muito, assim, de dar muito... Aparecer o que eu era uma donzela. Porque eu tinha medo, assim, dele se afastar. E às vezes eu já me comentava, já me olhava, já falava que eu era. Imagina dando motivo. E ele sempre ficava com umas piadinhas, assim, tipo, perguntando se eu era. Porque ele não gostava desse tipo de coisa. Eu acho. Até um certo ponto, mulher. Sim, gata. E gostoso. Aí... Oi, amor. Aí, um dia, minha filha... Nesse dia desse banho, quando ele tirou a cueca, eu fiquei louca. Ô, mulher. Eu digo, eita. Hoje eu me entrego. Hoje eu fico fascinada. Hoje eu perdi... Eu perdi a noção, mulher. Eu não sei o que foi que aconteceu. Bicha, esse boy, ele tava, assim, deitado, assim, em cima da barreira. Eu não sei que satanás entrou em mim nessa hora, bicha. Que eu perdi as estribeiras. A vergonha, mulher. Pois eu não dei um beijo na boca desse boy. Mulher, isso foi um beijo, assim, que sabe? Eu digo, hoje eu perdi minha amizade. Hoje eu perdi tudo. Mano, eu não sei que loucura foi que eu fiquei descontrolada. Beijei. Beijei mesmo, boy. Fiquei, assim, ó. Assim, parecia a cena, assim, de novela. Um beijo, assim, bem grudento, mulher. Ai! Que vontade de voltar ao passado. Aí, ele virou, ele abriu o olho, ficou assim. Tu me beijou. E eu... Bicha, o boy ficou louco de ódio, mulher. Ele disse, tu me beijou. Eu digo, beijei? Eu não sei, foi sem querer. Mano, eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia mais o que eu fazia. Ah, mulher. O boy não foi contar pra todo mundo lá no interior, menina. Contou pra mãe dele. Contou pros tios. Contou pro meu amigo. Pensa no dia seguinte, uma vergonha. E vieram me perguntar por que que esse beijo tinha rolado. Bicha... Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Por que que isso tinha acontecido? Que ele era um... Ele era uma... Um adolescente. Ele não entendia. É, viado. Pois eu falo contigo, gata. Que ele era um adolescente. E por que que aconteceu isso? Isso não pode... Menina, foi uma interrogação. Bicha. Eu passei, depois disso, dessa vergonha. Eu desci pra Arari. Vim embora. Nunca mais eu pisei no interior. E o tempo se passou. E o boy cresceu, né, mulher? Eu fui acompanhando. Quando foi um belo dia, mulher. Depois de anos, já esquecido tudo isso. Que o óleo, naquele tempo, era Orkut. Que o óleo era uma solicitação dele, uma mensagem. Eu quero ficar contigo. Eu disse, o quê? Como assim ficar comigo? Que eu já era rotulada, né, gata? Me assumi pleníssima, linda. E o boy, quando eu ia pra assim, que eu passava de relança assim com ele. Tu me lembrava dessa preservada. Eu percebia que ele tinha um desejo por mim. Mas desde essa época, né, que aconteceu isso, esse constrangimento na minha vida. Eu não senti vontade mais de ficar com ele. Nem senti assim, desejo de ter amizade com ele, nem falar com ele. Fiquei totalmente diferente com ele. Fiquei morrendo de vergonha, mulher. Vergonha, vergonha. E passada com aquilo. Aquelas interrogações. Parecia que eu tinha... Mas antes eu tivesse quebrado a cara do boy, então eu tinha matado ele. Porque foi só um beijo. Quase me crucificam. Sim, gata. Aí ele mandou mensagem dizendo que queria ficar comigo. Eu disse, ficar comigo? Tu lembra alguns... Dois anos, três anos atrás. Alguns anos atrás. Que você fez uma preservada só porque eu te dei um beijo sem querer. Ele disse... Ah, mas naquele tempo... Eu nem entendia isso. Agora eu tô com desejo louco por ti. Mano, eu disse, tá, eu vou pro interior e a gente fica lá. Por bicha, eu desci. Só que lá não tinha como fazer a urubua da chuca. E eu pensava que o boy era horrores de nega. E eu fiz, lógico que vocês sabem que viado tem que dar um jeito, né, gata? A gente tem que se virar com tudo. Ah, bicha. Logo preparei a chuca e fui me encontrar. Eu marquei pra seis horas com esse boy no interior. Quando eu passei por ele, ele tava comendo. Eita, agora ele vai saber que é ele. Eita, desgraça. Eu digo, urra, hoje agora eu vou tirar os anos atrasados. Ô moto miserável. Eita, gostoso. Eu disse, agora eu vou tirar os anos atrasados. Mulher, quando eu passo, que ele me viu passando, ele tava comendo. Menina, foi só um vup. Quando eu passei na porta do boy, o boy ainda vinha... Quando o boy chegou em mim, ainda tava com a boca cheia de comida, gata. Eu agora disse, agora vem pra sobremesa. Bicha, resumindo... Resumindo... Pra ir pro meu serviço, que eu estou atrasada. Eu tô filmando. Eu tô filmando a bondano dessa cidade. Mano, eu fui ser feliz, mulher. Até uma exora com esse boy. Eita, menina. Eu tirei todos os atrasados daquele tempo. Eu de uma surra nesse boy. Bicha, ele ficou, foi viciado. Vocês sabem o que é viciado? Na minha jaca, mulher. Louco, louco, louco. Mano... Foi quase uns três anos a gente tendo um caso escondido no interior. Agora que a gente parou, porque ele se achou, ele cresceu, né? Arrumou uma greia e largou. Mas de vez em quando... De vez em quando, aqui e acolá, a gente... Na hora que ele chamar, eu quero. Opa, querido. E é sobre, meu amor. Uau!